Cês tá ligado que nós não deixa a desejar? Não, né? Tamo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês hoje Mais aquele vídeo do quadro que vocês amam tanto, né? Que é o sonho de muitos aí, aparecer aqui nesse canal Que é o quadro de react dos inscritos No dia de hoje uma das músicas mais pedidas no desafio lá do Instagram Cê não sabe como é que é o desafio? Vou te mostrar aqui agora Cê vem aqui, ó, vem no seu story Vai lá, tira a sua música, né? Grava a tela, posta foto e tudo mais Postou, me marcou e muita gente fez isso Automaticamente eu vou perceber que na teoria o seu som é bom, tá ligado? Então, cê pode ter a sua visibilidade aqui no canal Apresentada por intermédio de reacts e coisa do tipo Então, se cê não fez isso, já faça Porque é muito interessante também, tá ligado? Hoje eu vou trazer o react aí de Trip54 Que foram uma das músicas mais pedidas aí no decorrer da semana Então, vamos começar aí Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Primeiro link na description of this video, minha loja de sneakers Segundo link nada mais do que minha loja de iPhones De Estados Unidos, iPhones de vitrine, iPhones lacrados Tudo lá pra vocês E terceiro link, meu canal de vlog Então vem com nós e vamos escutar Trip54, os mais bravos JL, Liu Jin, Young Kank Escutar aqui agora pra vocês Machiavelli Films Uma clipizada bem editada, hein, mano Pergunta na minha área É quem são os mais bravos Quem tá dominando a cena de assalto Abalando as estruturas Tá quebrando os pau Sou da tropa aí seguinte Tropa Trip54 Pergunta na minha área É quem são os mais bravos Quem tá dominando a minha área Quem tá dominando a cena de assalto Abalando as estrutura Tá quebrando os pau Sou da tropa aí seguinte Tropa Trip54 Já estive pra baixo na bad Já estive bem louco na sede Carrega loucura na bad Já tomou na cara quem deve Mais insano do que o de o fete Cala a boca, sua boca que fede Vai pesado do que o 5-7 Onde a trip passa, derrete Da hora Peguei a visão, da hora Caralho, Clips é um monstro, hein Pode crer Pode crer Eu sou Jorge, agora tá de a cara Headshot, pique contra a cidade Mano, não vou trazer detalhe Preto tá chave, hoje é dia de baile Essa eu fiz, tava doando um Lendo o corpo da minha preta em braile Pergunta na minha área É quem são os mais bravos Quem tá dominando a cena de assalto Abalando as estruturas Tá quebrando os pau Sou da tropa aí seguinte Tropa Trip54 Pergunta na minha área É quem são os mais bravos Da hora Quem tá dominando a cena de assalto Abalando as estruturas Tá quebrando os pau Toda tropa aí seguinte Tropa Trip54 Tem um bloco na minha área Curte a parada, hein Da hora Pode crer Da hora Da hora Da hora Da hora Pode pá Da hora Da hora Da hora Da hora Bagulho da hora Vamos comentar pra vocês aí Que eu achei, tá ligado Passar a visão pra vocês aí agora Então rapaziada Então rapaziada Vamos falar a parada aí Eu vou ser bem sério pra vocês Eu gostei bastante da produção Do videoclipe, tá ligado? Mesmo que seja em apenas um lugar Ficou umas transições Em tanto quanto da hora Tá ligado? Que me chamou bastante atenção Isso literalmente Achei muito interessante Mas eu gostei principalmente Do segundo mano Que cantou, tá ligado? Tem um flow bastante interessante Me agradou bastante A forma como ele se apresentou Mas não que os outros Não tenham se sobressaído também Foi muito interessante O conjunto da obra No contexto geral Tá ligado? Mas acho que é um som aí Que tem uma possibilidade Sim de crescer mais E merece mais visibilidade Pela produção que foi investida Realmente dá pra ver Que vocês aí, tá ligado? Que vem do underground Tem crescido bastante E me agradou muito, velho Eu me senti satisfeito Então eu quero que vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acharam disso tudo Se vocês acharam legal Não acharam legal Acharam interessante Não acharam interessante Comenta aqui E expressa a opinião de vocês Que eu quero saber O que vocês têm a dizer Então comenta aí embaixo aí Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Você já tá ligado As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Se você quiser se inscrever aqui no canal Me seguir nela Já faz isso aí Que tá ligado? Que é muito importante Primeiro link na descrição aqui Do canal também Nada mais é do que Minha loja de sneakers Segundo link Meu canal de vlogs E terceiro link É minha loja de iPhones Junto é nóis E até o próximo vídeo